SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? ela pede, ela pede pra mim devagar diz que é vixinho ainda tem medo ela pede bem devagarinho pra mim passando ali e ganhando um cair Toma na x2 Toma na x3 Toma na x4 Que pôr do seu Mais um aqui pediu A polícia é princesinha da favela Se iludiu comigo Sabe que meu bonde só tem moleque envolvido No baile curtindo a brisa Eu sei o copo dela Ficou louca de balinha Eu entrei na mente dela Ficou louca de balinha Sentando para os favelas Ela pede, ela pede pra mim devagar Diz que é vestiária ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando ali ganhando grilo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela toma, toma, toma Oxe cadê a batida chamuzzi Toma, toma Toma, toma, toma T1pa, toma, toma Tiago, na verdade Tiago, na ferda, divulgações As sensações de parvales Mais um aqui explodiu